Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre os novidades da Rê para o dia de hoje, né gente Primeiramente o meu look de hoje, né gente Hoje inspirado em rock'n'roll, né gente, rock'n'roll Né, o especial que eu falei pra vocês que eu ia fazer Realizado hoje aqui, né gente Então meu look, né gente, tinha que ser preto, né Tô aqui com esse cropped aqui de rendinha, né Que uma amiga minha de face me deu Essa calça que diz, esse shortinho Era uma calça que fiz shortinho, né gente Tô aqui com essa bota, comprei lá no bazarzinho da fotinha Preta, né E tô com a bandana que a minha irmã-prima me deu Olha só que bandana bonita Né, rock'n'roll, né gente, bandana e tudo mais Né, então Tô aqui com esse colar preto Esse brinco de argola preto E esse anel preto Da minha amiga Thaís Baceto Essas pulseiras fui eu quem fiz E esse make-up fui eu que fiz, né gente Com uma make-up nova aí que eu tenho Beige com marrom E com preto E fiz um delineado assim, bem marcadinho Assim, com traçadinho Né Né, gente Pra falar pra vocês Sobre as novidades da Reparo o dia de hoje Né, gente Vamos lá, né gente O item especial hoje Meu item de rock'n'roll Hoje também temos, né gente Crisma Hoje a gente vai pra Crisma Hoje eu vou com a minha bíblia, né gente Minha bíblia que eu ganhei Né Hoje a gente assiste Sobrenatural Ontem eu já baixei direto pro cartão Pra não dar trabalho de transferência E tudo mais Né, gente Que mais, né Temos de novidades Hoje eu não assisti round 6 não Tá, gente Fiquei em rede social Não consegui assistir série Essa semana Passou batido novamente, gente Não sei Né, agora Assim Com esse excesso de coisas Pra postar Fica difícil Concentrar em série agora Né Então, né gente O que mais temos de novidades Pra vocês Para o dia de hoje Né, gente É Acho que só isso, né gente Porque postar vídeo E tudo mais Né Não Uma novidade pra vocês Agora que eu acabei de lembrar Né, gente 1700 visualizações E outro vídeo meu Que era as araras ali Da minha mãe Aquelas araras ali Dela Eu postei No meu YouTube Deu 1700 visualizações Fiquei muito feliz com isso Né, gente E também Antes de ontem Eu acho que o Fabrício Flores Curtiu Meu comentário Que eu coloquei Sobre ele ter comentado O comentário E fiz um vídeo também Da ele curtiu também Fiquei muito contente Com isso, né gente E é isso As novidades da Reparudir De hoje, gente